Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tom, sejam bem-vindos ao canal Continento ao Brasil e hoje pessoal voltamos com Path of Exile 2 e dessa vez eu vou apresentar pra vocês um videozinho explicando o conteúdo do Endgame. Será que o jogo vai tá completinho, vai ter bastante conteúdo pra gente no seu acesso antecipado? Então é isso que a gente vai entender hoje. Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes da gente começar eu peço a você que se inscreva no canal pessoal, dá essa moral aí pra gente, tamo com a meta de chegar aí a 13 mil inscritos até o final do ano, então com a sua ajuda vai ser muito mais fácil, beleza? Então se inscreve aí e dá esse apoio pra gente. Bom, bora lá então pessoal, basicamente Path of Exile 2 vai se lançar no seu acesso antecipado, o que quer dizer que o jogo não terá todo o seu conteúdo no dia 6 de dezembro quando será feito esse lançamento, tá? Mas será que ele vai ter muito conteúdo pra gente explorar, né? E se deliciar no jogo? Bom pessoal, basicamente vamos lá. O jogo ele vai ter uma campanha, né? Que ele na sua versão completa, essa campanha vão ter 6 atos, né? Só que no acesso antecipado teremos apenas 3. Então ao invés de ter 6 atos a gente vai ter metade, vamos ter 3 atos que vão durar aproximadamente 25 horas pro jogador terminar, pra gente terminar, tá? Então esses 3 atos iniciais a gente vai demorar 25 horas pra terminar e a gente vai conseguir alcançar o nível 45 quando a gente tiver terminado eles. E aí acabou o conteúdo? Não. Porque aí uma nova dificuldade vai ser liberada chamada Cruel. E nessa dificuldade a gente vai repetir esses 3 primeiros atos, levando o nosso personagem ao nível 65. E aí sim o Endgame vai começar, o que é bem interessante, tá? E o que que vai ter no Endgame do acesso antecipado? Vão ter bastante conteúdo? Bom, como que vai funcionar? No Endgame a gente vai ter ali um sistema de atlas, né pessoal? O que que é esse sistema de atlas? Bom, esse sistema de atlas é como se fosse ali, fazendo uma analogia aqui, tá pessoal? Um quebra-cabeça. Então a gente tem um quebra-cabeça infinito com várias peças e cada peça que você coloca no quebra-cabeça é um mapa que você consegue liberar uma nova área. Então esse atlas ali vai ser como se fosse ali um mapa do mundo gigantesco e a gente vai ter que colocar ali mapas menores que vão liberar várias áreas pra gente explorar, tá? É assim que vai funcionar. Então vai ser algo muito extenso ali e cada mapa que a gente consegue liberar a gente pode modificar ali a sua dificuldade pra ter uma raridade maior de itens e etc e tal. Então essa exploração vai se dar com esse preenchimento desse sistema que é o atlas, tá? Além dessa exploração de várias novas áreas e tal, que a gente pode progredir até o nível 100, tá pessoal? De 65 ao nível 100 no endgame, a gente vai ter outros conteúdos. Então a gente, por exemplo, vai ter o Chaos Trials, né? O Chaos Trials, que são desafios em templos com salas que são geradas aleatoriamente, onde vai ter modificadores negativos que vão aumentar a dificuldade gradual. Então, por exemplo, a gente vai ter uma sala específica ali que vai ser gerada aleatoriamente e vai ter um modificador negativo que você vai ter, por exemplo, menos 30% de vida. Seria algo nesse sentido. E aí quando a gente termina essas salas, a gente vai receber pontos de ascensão pra subclasses, né? Então isso é bem interessante. É algo que a gente vai ter que fazer pra upar ali, construir uma build interessante. Temos também o Sack Hema Trials, né? Que é um estilo roguelike ali, com escolhas estratégicas entre salas e recompensas. E quanto mais fundo a gente for, melhor o saque e melhor os pontos de ascensão. Isso também é interessante. Além disso, temos as expedições, né? As expeditions, que são escavações arqueológicas, onde a gente, né? Nós, os jogadores, vamos poder colocar ali explosivos estrategicamente para revelar determinados tesouros, inimigos e passagens secretas. Então, seria como se fossem umas dungeons ali. Algo nesse sentido, tá? Tem outros modos também. Temos os rituais, né? Os rituals, que são combates em áreas limitadas com inimigos mais fortes. Então, a gente vai ter como se fossem ondas de inimigos ali. E a gente vai ter que vencê-los, né? Obviamente. Temos os breaches, que são transformações em realidades alternativas com demônios e novos itens que a gente também vai poder explorar. Temos o Mirror of Delirium, né? Que é o espelho do delírio, onde a gente vai ter que enfrentar outras batalhas e outros monstros poderosos, né? Para superar ali uma espécie de maldição. Então, temos também os Monolites, que são ali chefes desafiadores que a gente precisa matar aí para ter, obviamente, que superar e conseguir novos itens, tá? Então, tem muito conteúdo. Vai ter muito conteúdo do Endgame aqui. E uma coisa muito boa, tá, pessoal? É que os desenvolvedores confirmaram que serão 50 chefes para a gente enfrentar e cerca de 400 tipos de monstros no acesso antecipado. Então, vai ter, sim, muito conteúdo para a gente fazer o grind do nosso personagem. Um ponto bem interessante aqui, pessoal, e que é importante vocês terem aí em mente é que as 12 classes que a gente vai poder jogar na versão final do jogo não vão estar disponíveis. Vão estar disponíveis apenas 6 classes nesse acesso antecipado, que são o Monge, o Guerreiro, o Caçador, o Mercenário, a Bruxa e a Feiticeira. Então, a gente não vai ter, por exemplo, o Druida já disponível para a gente testar nesse acesso antecipado, tá? Outro ponto muito específico é que não está claro o roadmap do jogo, tá? A gente não sabe ali datas específicas que vão entrar, novos conteúdos, etc. Mas penso eu que isso não pode demorar tanto, senão a galera vai dropar do jogo ou vai deixar o jogo de lado. Então, eu creio que no primeiro trimestre de 2025 já deve aparecer bastante coisa, tá? O jogo também vai contar com um sistema de duelos ali entre jogadores, né? Um sistema de PVP. Eu quero fazer um vídeo específico sobre o PVP do jogo, tá? Então, já guardem ansiedade aí para esse vídeo, tá? No mais, é isso, pessoal. Estou com a expectativa muito boa de POE 2, tá? Como eu disse a vocês, estou criando bastante conteúdo e pretendo criar ainda mais. Aqui é um jogo que eu não joguei o 1 muito, tá? Joguei bem pouco o 1. E eu quero dar essa oportunidade para o 2. O Diablo 4, eu tentei jogar, mas não tive muita expectativa nele. Não correspondeu muito às minhas expectativas, na verdade. E eu quero... E eu estou mais no hype do POE 2, para ser muito sincero, tá? Então, basicamente isso. Comenta aqui embaixo aqui o que você está esperando do endgame do POE 2. E comenta aqui embaixo com qual classe dessas 6 que você vai jogar, considerando as que eu falei que vão estar disponíveis nesse acesso antecipado, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem. Clica no gostei e se inscreva no canal para não perder nada. E é isso. Um grande abraço e tchau. E aí Tchau.